Bem-vindo de volta! Vamos jogar Journey! Ok... Vou ficar aqui em cima só pra garantir porque... É, imaginava... Anu ia subir até a montanha... Assim, na molezinha... Oba! Subi mais um pouco... E o meu amiguinho... O cara me esperou várias vezes... Acho que vou esperá-lo... Também... Ah! E vocês! Aí está você! Isso! Ok... Só não cair... Então a gente tá bem... O cara acho que ficou pra trás... Então desespera... Não, não, não... O cara tá na frente... O que a gente espera? É eu! Aí está você! Estamos deslizando de novo... Ué, mas não era pra gente subir? Não era... Não era... Não era... Nossa... Então... Tá uma partizinha tranquila... Tão zen... Hum... 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 Ok... Tenho controle... Tem o personagem... Suponho que seja para subir... Por aqui... Hum... 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 Beleza! Hum... 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 Cadê o... Cadê o carro? Se o cara não aparecer... Se o cara não aparecer... Significa que eu estou no lugar errado... Hum... 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 Eu tava... Tô pensando aqui... Só falta... Só falta depois o... Só falta o cara tá pensando a mesma coisa... Pô... Esse cara sabe o que tá fazendo... Eu... Vou seguir ele... Mas... É... Acho que não é pra vir por aqui... Cadê tu? Hum... Cadê tu? Hum... Hum... Será que é pra seguir a correnteza? Ou ir contra a correnteza? Ou ir contra a correnteza? Hum... 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 Que bonito... Nossa... O que foi o prático... Ah... Olha só a luz... Vamos pra luz... Vamos pra luz... Vamos pra luz... Eu tô... Eu tô... Eu tô perdendo altitude... Ah... Mas cheguei... Espera... Vamos... Estabelecer aqui... E realmente... Meu amigo... Sumiu... Ah... Ok... Ainda não é aqui... Tem várias coisas... Ela sumiu... Então... Vamos lá... Vamos lá... É... Eu tô procurando... Cara... O cara... Deve compreender... É... Não sei se eu deixei ele pra trás... Mas... Mas... Nos perdemos... Uau... Isso aqui é muito bacana... É... É... Tem uma pena que a... Acho que é meio que falar que ela não vai captar isso tão bem assim... É... 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 Mas... Muito bacana... O sol pelo menos... Não parece ser o que tá ok... Bom... Que rolar o sol... Onde está... A luz... A luz... Mais subida... Acho que dá pra acelerar a subida... Acho que não vai ter o ventinho barato aqui... Pra não levar pra longe... Eu só preciso... Pousar... Certo... O que não tá acontecendo... Auuu... Iiii... 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 Ah... Não acredito nisso... Ok... Estou voando de novo... De... Câmera... É... Não estou mesmo... É... Ok... Voltei lá... Vamos para... Para cá... Iiii... Iiii... Será que é incompetência minha... Ou... Não é para vir por aqui... Sei lá... Vamos ficar bem coladinho aqui... Aí ó... Estou tentando vir... Mas não dá... Então... Acho que não é para vir por aqui... Então... Acho que não é para vir por aqui... Ok... Para... 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 Vamos deslocalizar... Ok... Ok... Tem que... Para... Para... Cá... Se... Não me engano... E essas coisinhas... Esses... Tecidos... Vão me levar para cima... Vamos lá... Parou o apogeu... Parou o apogeu... Vamos lá... Vamos lá... Vamos... Vamos... Sobe... 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 Desgraçado... Ah... Bom... Acho que agora deu um... Um dente grave... Sobe... 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 Condenado... Ok... Enfim... Estou parado aqui... Acho que eu tenho que... Descer... Ih... Não... Não... Não tem problema... Não tem problema... Por aqui... Ah... Cai... Não consigo... Não consigo... Vão sair desse lugar... Bom... Estou tentando... Está difícil... Acho que estou no meio... De um grint... Grávida... Vem para frente, coronel! Vai, filho! Bom, vou fazer uma pausa aqui e já volto. Ok, vamos sentar de novo. Dessa vez, sem pular, sem necessidade. Vamos de boa, tranquilo, para não ter que fazer tudo isso de novo até que salve o jogo. Depois que salvar, você pode tentar fazer alguma balandragem. Temos um amigo novo aqui. Não é o mesmo de antes, provavelmente. Vamos voltar. E realmente eu não tive como sair daquele lugar não. Não consegui sair. Não sei se eu que não achei a saída, se o jogo bugou naquela parte lá. Não sei. Só sei que não deu. Vamos seguir esse cara aí que... Talvez ele saiba por onde está aqui. Ah, não. Isso. Ufa. Vamos seguir. O que é isto? Estou com energia infinita. É mais melhor que eu vou estar com isso, né? Vamos... Não, 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 não. Não, 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 não! Vamos lá! Ok! Estamos... Estamos em terra firme! Agora vamos lá! Muita calma! Vai andando! Não se arrisca a nada! Ok! Acho que agora eu voltei para onde... Eu... Terminei a minha caminhada! Tive que voltar tudo de novo! Então vamos lá! Sem pressa! O jogo já está acabando! Isso aqui realmente é o final do jogo! Vamos lá! Vamos lá! De boa! Caminhando! Rumo ao topo! Rumo ao pijão! Sem pressa! Descobre! Um! 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 E eu não estou caindo! Não, não, não! É, aparentemente não era para eu ter vindo por aqui, e eu vou ter que repetir tudo de novo. Ok, siga essas pontas. Mas não cai na água, não cai, não cai! Isso, está muito tenso. Eu não quero fazer isso de novo. Isso aqui me parece negativamente familiar. Mas não, passei. Ah, estou chegando. Ah, acho que é isso. Vamos, vamos, rumo ao topo, rumo ao topo. Beleza. Acho que agora foi, hein, Garas? Falei, Garas? Falei, não vou ter falado, Garas. Ok. Fiquei um pouquinho tenso nessa última parte, mas... Agora foi. Isso me custou meia hora um errozinho. Ok, não quero nem pensar em... Ahn... Bom... Isso é neve. Então, beleza. Ok... Vamos andando... Já que eu não posso voar... E o meu novo amigo, será que já passou? Acho que já, né? Então, chegamos no nosso destino... Ou não, ou vai ter mais coisa. Bom, está faltando uma coisa extremamente importante que me deixaria muito feliz se acontecesse agora, que é salvar o jogo. Que tal? Que tal? Que tal, jogo? Que tal você salvar? Hã? Hã? Estamos cada vez mais perto da luz... Já está me doendo o zóio... Estamos andando cada vez mais lentamente... Ou impressão minha? Acho que impressão minha. Ele está lento, não está correndo mais, só que está andando. Espero que ele não caia num lago que não consiga sair. Isso me custou uma meia hora. Talvez até mais. Não consigo nem mexer a cama. Ok, agora tudo branco. Eu parei? Aparentemente... Ah, estou me afastando... Automaticamente. Beleza, espero que isso significa que... Chegamos... Ou... No final de uma parte, transição para outra, onde se salva. Ou no final do jogo. Tudo branco. Tudo branco. Até me dói os olhos. Nossa. Espero que não tenha travado. Bom, não travou. Começou a aparecer alguma coisa. Mas também não salvou, né? A não ser que tenha... Salvo enquanto eu fiquei... Protegendo os olhos. Uma luz acende ao céu. Sei lá. Creio que seja eu. No final do jogo. Estou me sentindo. Estou morto. Acabamos. Ufa, porque deu aquele glitch lá... Aquele problema, sei lá o que. Muito bacana esse jogo, vocês viram que em certo momento fiquei totalmente envolvido, não falei nada, bom, eu não tenho muito o que falar, ainda não, creio que não tenha absorvido tudo sobre esse jogo, eu joguei ele quase inteiro em um dia, eu joguei os dois primeiros vídeos em um dia, no dia anterior, por sinal, e agora esses acho que seis, porque em certo momento, como parou de salvar o jogo, parei também de cortar, então, não sei se eu vou, não tem porque ficar em silêncio, pensar em uma análise para eu falar depois, mas por enquanto eu não tenho muito o que falar, mas super bacana esse jogo, curti, bom, dos jogos estranhos que eu tenho jogado, Dear Esther, Dinner Date, Do The Moon, sem falar em outros mesmos bizarros, esse aqui acho que é o melhor de todos, tem interação, tem, não sei história seria uma boa palavra, mas tem uma excelente ideia por trás, nossos pacientes playtests e incríveis fãs, trilha sonora fantástica, visual também maravilhoso, embora, claro, não seja nada extremamente sofisticado, mas sem ser sofisticado, consegue ser muito bonito, para um jogo indie, isso aqui está mais do que excelente, salvou finalmente e é isso, beleza de jogo. raise, Bassa... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Amém. Ok, parou os créditos. Opa, companhias encontradas ao longo do caminho. Ah, a gente consegue saber quem jogou com a gente. Eu acho. Opa, Achievement. Bastante gente, eu não lembrava de tudo isso. Quem será que é o cara legal lá? Deve ser esse Country Boy Club 2. Não, acho que é Still Northman. Acho que é esse cara. Sei lá. Enfim, companhias encontradas ao longo do caminho. São esses aí. Eu vou aparecer para alguém que tenha terminado o jogo. E... Acabou. Então é isso. Obrigado por assistir e até a próxima. Um... A próxima.